No último vídeo, trabalhámos essencialmente a distribuição de probabilidade para esta variável aleatória definida como o número de lances livres bem-sucedidos em 6 lances livres, assumindo que havia 70% de sucesso a encestar. E eu sugeri, porquê que não visualizam isto? Sugeri que desenhassem o gráfico dessa distribuição de probabilidade, dessa distribuição de probabilidade binomial, e quando disse, pensei para mim, bem, eu também iria gostar de a representar graficamente, e poderia muito bem fazê-lo com vocês, porque sempre que representamos graficamente estas coisas, torna-se visual o tipo de forma que uma distribuição binomial como esta tem. Então, vamos fazer. Deixem-me mover o ecrã para a direita um pouco, eu realmente só preciso manter esta informação aqui à vista, estas coisas aqui. Deixem-me desenhar aqui algumas linhas a representar os eixos. Vou desenhar um eixo aqui, e em seguida outro eixo aqui, e agora temos as diferentes percentagens. Então, vamos fazer isso. Vejamos. O valor mais alto é um pouco mais de 32%, então, talvez o valor mais alto a considerar aqui seja 40%. 40% e, em seguida, isto seria 20%, metade, é 20%. Isto é 10% e isto aqui 30%. Então, neste eixo, vamos fazer os diferentes valores que a variável aleatória pode assumir. Assim, a variável aleatória pode assumir o valor 0, a variável aleatória pode assumir o valor 1, 0, 1, 2, 2, vamos ver, 3 e depois 4, 4, e em seguida 5, 5, e finalmente 6. Agora, vamos representar graficamente todos estes valores. Portanto, este primeiro valor, 0,1%, é quase impossível de registrar neste gráfico aqui. Então, vou indicar assim, nesta cor verde. Deixem-me ter a certeza. Assim, em que a cor verde aparece só um bocadinho. x igual a 1, bem, é novamente muito pouco. É um pouco mais que o anterior, vou desenhar assim. Aqui é 1%, assim mesmo. Agora, 2 é 6%, que nesta escala vai ser mais ou menos aqui. Então, deixem-me desenhar assim. Aqui é x igual a 2, que é 6%. x igual a 3, temos 18,5 de probabilidade de acontecer. Então, 18,5 é um gráfico desenhado à mão, ou isto do grama, portanto, peço alguma compreensão para as minhas qualidades no desenho. É mais ou menos aqui. Depois, x igual a 4, a probabilidade é de 32,4%, de modo que é aqui em cima. Então, 32,4% parece-se com isto. Deixem-me sombrear por dentro, 32,4%, e depois x igual a 5 é 30,3%, 30,3%, valor ligeiramente mais baixo, assim, vai ficar assim, 30,3%, e finalmente x igual a 6 é 11,8%. Então, na verdade, todo este vídeo era apenas um exercício de construção do Instagram, mas é bastante útil, porque permite visualizar a forma da distribuição, com o que é que se parece. E o que é realmente interessante é pensar como é que estes valores se alteram se a nossa percentagem de sucesso mudar, ou se alterarmos o número de lances livres que são realizados. Como é que isso altera esta distribuição binomial? E é possível fazer isto numa folha de cálculo, um fecheiro Excel, e ver realmente como é que tudo isto funciona.